Sr. Presidente, de facto é notável a forma como quer o Sr. Ministro, quer o Partido Socialista desvalorizam coisas que são importantes e começam por desvalorizar, aliás a pandemia tem servido como justificação para tudo e para nada, mas começam por desvalorizar a própria declaração de calamidade do Conselho de Ministros que atribui poderes especiais ao Ministro de impedir um conjunto de situações. E portanto, os senhores têm que ser razoáveis e sobretudo têm que ser corretos e sérios com o Parlamento. Não podem dizer uma coisa quando convém fazer uma resolução, quando convém uma coisa completamente diferente e depois desculparem-se com um conjunto de alarvidades, de são debates que tentam apenas descritulizar o debate numa matéria que é séria. O que é triste é o Parlamento ter discutir isto, ter que vir discutir um relatório destes, um discutir um relatório destes, de forma potestativa, porque para o Partido Socialista quando declaram os temas encerrados que são incómodos, pensam que o país para e que a democracia desvanece, mas não é isso porque nós não deixamos. E portanto, Sr. Presidente, o Sr. Ministro não respondeu à maioria das perguntas que eu lhe coloquei e eu fazia questão que o Sr. Ministro respondesse. Porque, em primeiro lugar, o Sr. Ministro diz que este despacho está transcrito no relatório. Ora, na resposta que o Sr. Ministro dá à Cava e sobretudo que dá à Comunicação Social, o Sr. Ministro desmente a existência deste despacho. E este despacho é muito claro, apesar de sabermos agora, pelo Sr. Ministro, que está copiado, transcrito na íntegra, no relatório, nós não conhecemos o original. E a política deste Governo e deste Ministro é de meias palavras e de meias verdades. Porque quando o Diretor Nacional da PSP lhe pergunta qual o procedimento a seguir, recomendando-o que não sobe pela via acordada entre a Câmara de Lisboa e o Sporting, o Sr. Ministro apenas diz cumpra-se o que foi acordado. E portanto, o Sr. Ministro desautoriza a PSP e mandata a Fernandina e o Sporting de fazerem aquilo que quiserem. E depois viu-se o que aconteceu. Mas eu bem percebo, e o Sr. Ministro foi muito claro aqui a dizer, que cabe à autarquia de Lisboa, cito, cabe à autarquia de Lisboa, aferir as regras de organização destes eventos. E portanto, o Sr. Ministro é que disse isto. O Sr. Ministro diz que compete a Fernandina garantir e aferir as condições em que o organizador quer fazer ocorrer este evento. O Sr. Ministro, de facto, lava as mãos compilados. O que é a responsabilidade? De facto, não é só sua. A verdade é que o seu despacho e o sentido como escreveu foi, obviamente, uma forma de passar a responsabilidade para a Câmara de Lisboa e de impedir a PSP de fazer aquilo que queria. E essa é que é a realidade. E portanto, face ao quadro existente, dizia o Sr. Ministro, a PSP podia fazer isto e aquilo. É que o quadro existente, nesta altura, era diferente. O quadro legal em vigor é diferente, o atual, daquele nos tempos normais. Estávamos em estado de calamidade e havia uma resolução do Conselho de Ministros que eu recupero, tinha dado poderes maiores ao Sr. Ministro para poder atuar. E portanto, o que é curioso também é que, apesar de tudo, o Sr. Continua a não divulgar esse despacho, o famoso despacho. Eu gostava que o deixasse aqui, o papel. Porque o Sr. Ministro, quando foi confrontado com esta matéria, quando foi confrontado quer pela CADA, quer pelos jornalistas, quer pela comunicação social em geral, o Sr. Ministro desmentiu que tivesse autorizado aqueles festejos. Disse isso mesmo. Está em vários órgãos de comunicação social. Porquê? Porque o Sr. Ministro, uma meia verdade, o que diz no fundo é assim, eu não posso impedir nada, façam o que eles quiserem. E a PSP foi desautorizada pelo Sr. Ministro. E portanto, se vem aqui ao Parlamento, não responde sobre o novo inquérito que ordenou à PSP, não disse uma palavra sobre isso. Não respondeu se tinha conhecimento do meio, da forma como foi organizado o cortejo. Não revelou se vai deixar ou não vai deixar aqui o despacho, que a CADA o obrigou a revelar. E finalmente aqui o vem trazer. E também nem sequer comenta, porque foi isso que nós lhe pedimos, os seus poderes acrescidos em matéria de juntamentos de pessoas, que lhe é dado pela declaração de calamidade. E portanto, eu bem sei que tem que desvalorizar, mas nós não desvalorizamos. E se estamos aqui, fora da época, a discutir este assunto, deve-se ao facto do seu partido e do Partido Comunista ter impedido esta audição mais cedo, porque o PSD este não é o primeiro requerimento para trazer cá, é o segundo, porque o outro foi chumbado. E Sr. Ministro, eu termino só com mais uma palavra. Por mais vezes que venha ao Parlamento e seja o campeão das vindas ao Parlamento, demonstra bem o respeito que tem pelo Parlamento, mas também só demonstra que faz muitos disparatos, faz muitas ageneiras e que leva ao Parlamento a chamá-los mais vezes. E o facto de vir cá muitas vezes, e de responder muitas vezes ao Parlamento, não é sinal de respeito pela democracia. É que o Sr. Ministro vem cá, mas não responde. O Sr. Ministro vem cá e vem cá tentar ofender os deputados, tentar minorizar os partidos políticos e trazer um mau contributo à democracia, porque o Sr. Ministro raramente responde, raramente diz a verdade e raramente revela a documentação que lhe é pedida. Portanto, vir cá tantas vezes é saudável. O problema é que vem cá e não cumpre aquilo que é a sua função. E digo-lhe mais, não devia ficar orgulhoso de vir cá tantas vezes. É sinal que é muito pouco competente.